Ela não está matando e nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama, espalhando caras Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer Baixo uma hora de serviço Pra você entender Que ela não é rapariga Ela não está matando e nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor É vendedora de prazer E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer É vendedora de prazer É vendedora de prazer Baixo uma hora de serviço Pra você me entender Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga Um abraço pra todas as partidas De paredão de meu braço Tem que respeitar o piada Daquele Alô meu patrão Caio da mídia Fui Fui Fui